Pai, bate, 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 marla é Marlé né pai? Na base e na voz Chamei ela pro motel e ela aceitou Dei um beijo no pescoço que ela se arrepiou E dentro do carro a novinha viajou E dentro do carro a gente fez amor Me chamou pra dar uma volta que dois milão e caô Me comeu dentro do carro vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca Que chega me machucou Foi bate, 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 bate Que chega me machucou Que Chega me machucou Dá-me o beat que produziu Chamei ela pro motel e ela aceitou Dei um beijo no pescoço que ela se arrepiou E dentro do carro a novinha viajou E dentro do carro a gente fez amor Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me comeu dentro do carro Vai dizer que não gostou Foi bate-bate na xereca Chega me machucou Foi bate-bate-bate-bate E comeu dentro do carro Chega me machucou Foi bate-bate-bate-bate Chega me machucou, foi bati Bati, bati, bati Chega me machucou, foi bati Bati, bati, bati Chega me machucou Bati, bati Bati, bati Bati, bati Bati, bati Bati, bati Locate the music Os milionis looks at me Bati, bati